Oi gente, eu sou o Léo. Quanto tempo não apareço por aqui, inclusive antes de começar a gravar esse vlog, eu tava gravando um vídeo pro canal, só que ficou todo sem foco. E aí eu simplesmente disse assim, ok, vamos gravar amanhã, que é domingo, hoje é dia 12 de novembro. E aí eu tava zapeando pelos stories e lembrei que hoje começa a maratona 24 horas de minha amiga Tami. Uma maratona que, tipo, você pode diluir as suas 24 horas de leitura entre hoje, dia 12, amanhã 13, segunda e terça, que é o feriado, dia 15, correto? Pois, muito bem. E aí eu decidi assim, ok, eu preciso retomar o meu ritmo de leitura, porque alguns dias já afastado das lives por questões de saúde. E aí eu decidi participar da maratona da Tami e eu escolhi três livrinhos. Um deles eu já comecei, mas eu preciso terminar, porque eu tô amando a história, mas como eu parei essa semana pra cuidar da minha saúde e ficar focado no livro, eu acabei não lendo nada. Só mesmo escrevendo por mais de oito horas por dia, assistindo série, enfim, foi o que rolou nesses últimos dias. Então bora lá, eu vou tentar fazer atualizações, updates, conforme eu for fazendo essas leituras pra vocês, porque aí depois eu edito tudo e jogo no YouTube. Se você está assistindo esse vlog, quer dizer que deu certo. Vou deixar bem esclarecido aqui, tá? Sim, deu certo gravar. Agora, se eu vou conseguir fazer essas minhas leituras, aí eu já não sei. Inclusive, não lembro agora se o vídeo que eu vou gravar amanhã, que eu já tô pensando no futuro, vai sair antes desse vlog ou depois. Eu acho que vai sair antes. Então, se eu me esquecer de falar no vídeo, tô me dedicando agora a voltar a produzir conteúdo aqui pro YouTube e eu acho que vai ser melhor pra mim conseguir focar aqui e dar atenção pra vocês. Eu sei que eu não consegui fazer isso nos últimos meses, principalmente eu acho, desde que eu voltei, desde que eu voltei não, desde que eu mudei pra São Paulo eu não consegui fazer isso, né? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Eu acho que os dois primeiros anos eu ainda consegui carregar bem, mas na pandemia acabou caindo muito o meu rendimento por aqui. Não o rendimento que eu falo financeiro ou o rendimento de views, não é isso, mas o rendimento pessoal mesmo como produtor de conteúdo. Eu fui cansando. Morar sozinho tem todas essas questões, né? A gente tem que se dedicar a várias coisas, tomar muito tempo da nossa vida. E aí agora eu acho que eu vou conseguir, tá? Eu não tô colocando pressão em mim, mas vamos tentar, tá? Eu amo esse cantinho que eu tenho aqui. É um cantinho que eu construí há anos. Eu sei que essa retomada pode ser que não tenha o mesmo rendimento que eu tinha nos primeiros anos do canal, mas eu acho que vai me fazer bem voltar a produzir conteúdo pra cá. Agora eu tenho um sofá. Vocês viram? Tenho sofá. Isso aconteceu logo depois que eu tive essa afastada, né? Mais recente aqui do YouTube, que foi há três meses, eu acho. Aconteceu isso, agora temos um sofá. Posso gravar os vlogs e conversar com vocês. Mas enfim, chega, ó. Já deu muitos minutos da minha pessoa falando aqui com vocês, então eu preciso mostrar os livros e fazer o meu almoço e depois eu venho começar as minhas leituras. Eu vou cronometrar essas minhas leituras, tá? Eu vou usar o cronômetro do celular pra ver quanto tempo eu passo dedicado a esses livros. Se eu terminar esses três livros, eu vou ficar, ó, muito feliz. E se sobrar tempo, pego outros. Ih! Ih, todo mundo! O primeiro livro que eu vou terminar, na verdade, é A Sombra do Vento, do Zafon. Acho que tá focando, né? Tá. Eu comecei a ler esse livro há alguns dias, eu tô na página 170. E eu tô gostando muito, tô apaixonado, é a minha segunda experiência com o Zafon. Eu li Marina dele esses dias e por isso decidi pegar agora essa série mais famosa. Então, tô lendo A Sombra do Vento, vou me dedicar a ele e quero ver se termino. O segundo é A Estratégia do Charme. Esse livro aqui, muita gente me indicou e eu vi outras pessoas lendo. Acho que vai ser uma história levinha. O livro tem, tipo, 324 páginas, então, se o livro for realmente bom, dá pra levar. Depois eu vou procurar, inclusive, no Scribitt, se eu tenho o audiobook disponível por lá, pra eu poder ouvir. Isso é uma dica pra você também, viu? Pra você que não lê inglês, mas quer começar, ou você que já lê inglês, mas não tem tanta segurança assim e precisa, às vezes, uma tradução pra você ir acompanhando. Ouça audiobooks em inglês. É uma experiência muito boa. Vou deixar o link do Scribitt aqui na descrição. É só você clicar, assinar. E quando você clica e assina, inclusive, você me ajuda muito, sabia? Porque, sem pagar nada mais, você me dá 30 dias grátis. Você também recebe esses dias. Então, assim, assine, comece a fazer isso. Eu tenho feito, apesar de o meu inglês não ser tão ruim como era há alguns anos, quando eu tenho a edição em português e o audiobook em inglês, eu acompanho. E é uma experiência muito boa, porque eu acabo me sentindo mais seguro. Eu faço isso quando eu tenho o livro em inglês e o audiobook em inglês também, mas enfim. E, por último, mas não menos importante, eu quero ler o segundo volume de Lore Olympus, da Rachel Smith, que a Suma mandou aqui pra casa. Eu amei o primeiro volume. Se vocês não leram ainda, Lore Olympus, por favor, leiam. É maravilhoso, é perfeito. Eu tô continuando agora a minha paixão por essa série neste segundo volume. É um quadrinho, então, assim, é rápido de ler. Eu sei que eu não vou levar muito mais que uma hora e pouquinho nessa leitura, mas eu vou cronometrar, vou trazer todos os dedos para vocês. E é isso. Essas são as minhas três prioridades pra hoje, sábado, amanhã, domingo, segunda e terça. Me acompanhem nesta trajetória. Agora são o quê? Seis e meia da tarde, quase noite. Na verdade, era pra dizer que é noite. Coloquei meu bonezinho, porque meu cabelo tá extremamente esquisito. Preciso cortar. Depois que eu gravei aquele take, eu dei uma leitada na casa, falhei um pouquinho no quesito leituras, porque eu esqueci de olhar o audiobook. E aí encontrei, mas só encontrei agora, então eu consegui ouvir um pouquinho enquanto eu limpava os vidros. Ouvi só o primeiro capítulo, numa hora e dez, então meu saldo é esse até agora. Mas agora eu vou sentar pra terminar a newsletter, que sai pro Catarse amanhã, domingo, dia 13. Inclusive, se você ainda não faz parte do Catarse, faça, porque é muito legal. A gente faz leitura coletiva lá, a gente tem um grupinho de leitura. Eu conto um pouquinho sobre as minhas histórias, sobre os projetos que eu tô trabalhando. Enfim, como tá noite, eu muito provavelmente vou simplesmente esquecer de atualizar. Mas eu tô anotando o tempo que eu passo lendo. Eu vou colocando aí na tela pra vocês saberem como tá a minha experiência. Bom, até agora o que estou achando do livro é... Ok, tá divertidinho o Dev e o Charlie. Essa coisa de reality show eu gosto, mas eu confesso que eu não sou tão fã assim. Então eu vou esperar pra ver qual é que é, porque a promessa do final do capítulo, desse capítulo 1, foi... Eu vou fazer você se apaixonar por uma dessas pretendentes. É isso, gente. Vou lá. Tô bem devagar nesse sábado, mas amanhã, domingo, bastante dos outros dias, eu prometo que eu vou ser guerreiro. Eu tô aqui com a mesma blusa que eu tava ontem, porque eu tô gravando o vídeo que eu perdi ontem de manhã, que eu falei pra vocês no início do vlog. Mas enfim, já vou trocar de blusa, mas eu queria fazer a atualização da minha maratona, 24 horas, o que que eu tô lendo. Não sei exatamente quantas horas já deu, vou colocar aqui em alguma parte da tela pra vocês quantas horas eu já li. Porém, estamos assim, ó. Comecei agora de manhã, domingo, hoje é dia 13 de novembro. Comecei Lore Olympus, volume 2. Eu já tô no finalzinho, tô, tipo assim, na página 315. Eu dei, assim, gostosas gargalhadas. A gente tem um pouquinho mais do Hades e da Persephone, assim, tendo uma... desenvolvendo alguma coisa, tentando expor as feridas deles, e tem a aparição de personagens novos também. Então, assim, tá sendo muito gostosinho de ler. Eu quero ver como é que vai acabar agora, porque tá num momento da história que tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer e eu tenho certeza que a autora vai terminar com um gancho para o volume 3. Então, assim, essa talvez vai ser já a minha primeira leitura a ser concluída. Tô na página 105 de A Estratégia do Charme. Eu tô gostando demais desse livro. Tá sendo, assim, uma experiência muito boa. Eu esperava que esse livro fosse assim, que eu ia gostar, porque falaram pra mim que é o tipo de história que eu curto. O livro é muito bem escrito, tem tradução do Vitor Matins, foi publicado aqui no Brasil pela Paralela. Ele tem uma escrita muito viciante, e você vai conhecendo esses dois personagens, o Dev e o Charlie. E uma coisa que tá me deixando muito animada é que eu tô ouvindo com o audiobook, né? O audiobook, ele é narrado por dois narradores, e a gente tem aí no meio dessas narrações algumas inserções em relação ao roteiro do reality show, que se chama Para Todos Sempre. Esse livro aí tem grandes chances de levar cinco estrelas. Tem pra que eu dizer pra vocês, ah, não vai levar cinco estrelas, vai. Esse livro, então, a gente vai conhecer o Dev. Ele sempre foi um jovem que assistiu o reality show, ele era viciado em Para Todos Sempre. E aí ele cresceu e acabou se tornando um dos produtores desse reality show. E ele tá com uma missão muito difícil, porque o reality show tá passando por alguns problemas, assim, de tipo, eles precisam tentar alavancar audiência, fazer uma coisa melhor. E ele é responsável, então, por ajudar este príncipe encantado a encontrar o verdadeiro amor da vida dele. Por um acaso, eles acabam recebendo, então, o Charlie, que foi inscrito ali pela assessora dele, porque o Charlie precisa passar meio que por uma limpeza de imagem. É basicamente isso. E aí o Charlie acaba entrando nesse reality show, então, e lá ele vai conhecer todas essas pretendentes dele. Só que o Charlie, ele tem algumas dificuldades de comunicação, ele tem algumas questões, tá? Vou usar questões, apesar de eu não gostar desse termo, mas que eu acho que é bacana de você descobrir conforme você vai lendo. E aí o Charlie, ele acaba não conseguindo entregar pros produtores do reality show o que eles esperam deste príncipe encantado. Aí o Dev, como tá trabalhando junto do Charlie, acaba decidindo que o quê? Bom, a gente vai fazer alguns encontros fakes pra eu te ajudar a desenvolver essa sua habilidade aí de conversar e de conquista. Só que, no meio desse processo, o Dev e o Charlie acabam desenvolvendo alguns sentimentos um pelo outro. E aí eles vão ter que lidar com esses sentimentos pra ver o que vai acontecer. Até o momento, eu tô achando esses personagens muito divertidos. Eles são bem opostos um do outro. E a narrativa mostra isso pra gente. Eu sinto que o Dev, ele é muito mais divertido. Ele tem, é claro, os medos dele, mas ele consegue mostrar pro Charlie que não precisa ser assim. E o Charlie já é mais recluso. Ele tem essa dificuldade de conseguir expor e falar sobre o que ele sente, apesar de ele se sentir muito confortável com o Dev. Então, até agora, tô assim, na página 105. Não cheguei nem na metade do livro, mas eu acho que durante o dia vai dar pra eu ler um pouco mais. Eu tô bem curioso pra ver como é que a autora vai desenvolver algumas questões que vão aparecer, eu tenho certeza que vão aparecer mais pro meio aí do livro. Mas é isso, eu decidi deixar pra ler A Sombra do Vento a partir de amanhã, né, segunda-feira. Então, vamos ver se eu consigo segunda e terça terminar ele. E aí, hoje, a minha ideia é avançar o máximo que eu puder em A Estratégia do Charme pra ficar pouca coisa pra eu terminar amanhã. E Lore Olympus, então, eu já estou no finzinho. Finalmente, consegui sentar aqui pra gravar as atualizações que eu preciso, tá? Hoje é segunda-feira já, dia 14 de novembro. Tá calor, viu? Tá muito calor. A luz vai ficar variando aqui por conta do sol que bate de início de tarde, meio de tarde aqui no prédio. Mas gostaria de começar dizendo pra vocês o seguinte. Eu oficialmente baixi 11 horas de leitura, somando sábado, domingo e o que eu li até o momento. E, assim, eu achei que eu ia passar mais tempo lendo. Só que eu percebi que eu faço muita coisa enquanto eu tô lendo. E aí, às vezes, eu não tenho muita aquela sensação de simplesmente sentar e parar. Eu acho que, às vezes, que eu faço isso é mais em live mesmo. Que aí eu meio que me obrigo a ficar sentadinho na cadeira lendo. Mas, fora isso, eu leio muito fazendo coisas, né? Eu fico ouvindo o audiobook. Terminei, então, o Lore Olympus, que era a minha meta. Eu li ele ontem de manhã. E foi simplesmente tudo. Eu achei o final dessa história ainda mais interessante que o final do primeiro. Mas eu sinto que o primeiro quadrinho, ele me encantou mais que o segundo. O segundo eu gostei. Mas eu sinto que o primeiro eu gostei muito mais. Nesse segundo, a gente teve algumas coisas mais interessantes com relação a Hades e a Persephone. Teve um desenvolvimento muito legal do Hades como um todo. E eu acho a arte desse quadrinho muito bonita. Só que, na questão de plotes, ele foi mais um volume que prometeu pro próximo. Sabe? Ele insere algumas problematicasinhas ali, algumas discussões, algumas ceninhas que deixam você meio assim... Mas eu achei ele mais tranquilo perto do primeiro. O primeiro eu sinto que, por apresentar mais pra gente esse universo, como é que funciona, e o que vai trabalhar, a gente acaba tendo a sensação de que descobriu mais coisas. E nesse volume, apesar dele ter desenvolvido mais, eu senti que eu descobri pouca coisa. Sabe? Então eu fiquei com essa sensação assim. Não foi ruim, mas também não foi ótimo. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar. E também quebrar tabu. Eu ainda considero o volume 1 mais incrível e fiquei curioso pelo final do 2 pra saber o que vinha aí no terceiro volume. Num momento, eu tô lendo a Estratégia do Charme. Eu comecei ele com vocês no sábado. Foi isso, né? Comecei no sábado, que eu falei que eu ia começar. Aí ontem eu li pouquinho de A Estratégia do Charme de manhã. À noite foi quando eu li mais. Então agora, nesse exato momento... Deixa eu ver até que hora é. Agora são quatro a tarde. Faltam exatamente 40 páginas pra eu terminar A Estratégia do Charme. Eu tô apaixonado por esse livro. Eu vou tentar depois comentar um pouquinho mais com vocês quando eu terminar. Talvez na próxima atualização, que vai ver. Talvez seja amanhã. Não sei, às vezes eu esqueço de fazer a atualização. Mas eu sinto que, no meu coração, A Estratégia do Charme... Eu vou fazer essa comparação, mas eu não acho que seja uma comparação 100% coerente. Mas é a minha forma de tentar explicar pra vocês. Eu li, pela primeira vez, Vermelho, Branco e Sangue Azul lá em 2019. E na época, eu não tinha lido nenhuma história com o tipo de protagonismo que Vermelho, Branco e Sangue Azul tem, aliado às cenas um pouco mais quentes. Sexo É claro que eu já tinha lido outros livros com protagonismo LGBTQIAP+, mas não com o extra, né? Com as cenas mais quentes, assim. Eu sinto que A Estratégia do Charme é um vermelho, branco e sangue azul na estrutura de tropes, ou seja, os clichês que a gente tem. Mas A Estratégia do Charme acaba sendo um livro um pouco mais adulto, com problemáticas mais adultas e com um desenvolvimento, assim, impecável. Eu tô muito feliz lendo essa história. Eu tenho certeza que eu vou terminar ela com um sorriso ou com muitas lágrimas no rosto. Vou lá das minhas cinco estrelas, porque, de fato, tipo, essa história me pegou muito, assim. Ela me fez refletir sobre muitas coisas. E os personagens, o Dev e o Charlie, são simplesmente perfeitos. Eles formam um casal, assim, lindo, lindo, lindo. E a forma como esse livro vai trabalhando as complexidades da vida adulta junto da questão do reality show é muito legal. Não é só um livro onde você vai ver coisas divertidas, que você vai achar, ah, eles vão ficar só se pegando, não sei o quê. Não. Ele é um livro que tem profundidade. E eu acho que é muito bacana a gente ter essa percepção e ter livros desse tipo, porque eles quebram meio que um padrão que a gente acaba estabelecendo, às vezes, de, Ah, porque é um livro engraçado, você vai falar de sexo ou só vai ter cena de sexo. Não. Ele pode ter outras coisas. E esse livro tem. Ele fala muito sobre saúde mental. Ele é um livro que trabalha muito a questão dos sentimentos, ou como a gente, às vezes, idealiza o amor. Mas o amor, na verdade, ele acaba não sendo um sentimento que a gente deve idealizar, porque não existe um para sempre. Então, esse livro, ele dialoga muito com várias questões da vida adulta, até porque os personagens já têm mais de 20 anos. Então, é bem interessante de você ver como a autora vai construindo essa narrativa, vai aliando tudo isso ao reality show, porque, enfim, de fato, acontece o reality show, né? Onde o Charlie, ele vai ter ali o para sempre dele com alguma das meninas que vem ser. Só que, ao mesmo tempo, ele vai se descobrindo mais como pessoa. Ele vai explorando coisas que ele não tinha explorado ainda. E é um livro muito, tá? Muito, muito, muito maduro. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer a história, já devem ter lido, mas eu tô, de fato, muito apaixonado e muito feliz por ter encontrado essa história nesse momento da minha vida. Então, faltam 40 páginas para terminar a Estratégia do Charme, e depois eu vou voltar para A Sombra do Vento. Ainda faltam 13 horas, né? Para eu ler, 13 horas de leitura. Eu quero ver se eu leio um pouquinho mais ainda hoje à noite, e aí o restante fica para amanhã mesmo. Espero que amanhã não seja tão corrido quanto foram esses últimos dias, que eu só consegui ouvir o audiobook mesmo, porque sem estar para ler, folhear o livro só, quando eu estava lendo Lore Olympus mesmo. Mas é isso, está sendo uma experiência muito boa. Está sendo uma experiência muito boa. Quero fazer mais vezes, sabe? Porque eu sinto que eu consigo ler mais sem necessariamente eu estar em live. Porque eu estava com um medo muito grande em relação a isso, e agora que eu estou gravando o vlog e eu já acabei falando para o pessoal de que eu estou me afastando das lives. Então, eu vou diminuir a minha produção de conteúdo por lá, focar um pouquinho mais aqui no Instagram, em outras plataformas, no Catali também. E o meu medo era que o meu ritmo de leitura diminuísse. E aí, quando eu entro numa maratona dessas, criada pela Tami, onde eu consigo calcular o meu tempo útil realmente lendo, eu percebo que é só eu me organizar, focar e escolher os momentos realmente úteis do meu dia para eu me dedicar à leitura. Então, acho que vai ser muito assertivo fazer isso, e espero que dê bons frutos para eu continuar produzindo conteúdo para cá. Enfim, gente, ontem eu também, na live de domingo, acabei lendo, só que eu li O Priorado da Laranjeira, li as primeiras 77 páginas. Eu vou pegar o livro aqui, espera aí. Então, ontem eu comecei a ler em live O Priorado da Laranjeira, A Maga, da Samantha Shannon, que é o primeiro tomo, são dois, né, publicados pela Plataforma 21, com tradução de Alexandre Boyd. O que tenho a dizer até o momento sobre as primeiras 77 páginas de Priorado da Laranjeira? Eu li até o capítulo 4, final do capítulo 4. Nada. Eu tô confuso, muito confuso com essa história, eu não sei muito bem qual é que vai ser a desse livro, mas eu não estou, assim, me sentindo muito confortável com a leitura, não. Eu tô bem confuso. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem meio que, pelo que eu entendi, duas linhas narrativas, né, que é a linha do leste com alguns personagens e a linha do oeste com outros personagens. E cada um desses lados tem meio que uma penca de pontos de vista. Então, são, sei lá, quatro, cinco pontos de vista em cada capítulo. Eu sei que ela deve estar fazendo isso pra chegar lá no final do livro e ela unir esses dois lados ou fazer com que esses personagens acabem se enfrentando em algum momento. E eu gosto disso, mas eu achei esse início com muita informação. Muita informação. Tipo assim, joga muita coisa na gente e você fica meio que sem saber o que tá rolando. Então, eu fico com essa sensação de estar perdido no livro, o que pra mim é um ponto muito negativo em alguns momentos, principalmente em fantasia. Eu gosto de ficar perdido em livros de drama, tá? Vamos colocar aqui Zafon, A Sombra do Vento. Você fica perdido no início, mas ele vai te entregando outras coisas que fazem com que você conecte as coisas. E no caso de O Piorado da Laranjeira até o momento, eu já tô pertinho da página 100 e eu não entendi nada até agora. Tipo, eu tive que voltar algumas sentenças pra ver o que que era, se era realmente isso que eu tava entendendo ou se não era. Então, eu não sei onde que vai dar. Não sei de verdade. Pode ser que eu morda a minha língua em alguns capítulos aí e eu comece a entender e achar a história genial e não sei o que mais, mas até agora tá um grande assim, tá bom, é isso. E eu também não tô me prestando muito a tentar compreender além do compreensível, sabe? Como ele não é uma prioridade nessa minha maratona 24 horas, eu devo comentar com vocês mais pra frente sobre o que eu achei da história. Mas até agora tá assim, não tô me importando muito. Espero me importar porque, enfim, o livro tem quase mil páginas, né? É muita coisa pra gente não se importar. Voltei pra fazer a minha última atualização desse dia com relação à estratégia do Charme. Terminei de ler o livro e eu tô com o meu coração muito quentinho. Eu tô muito feliz com essa história e com o simbolismo que ela tem. Eu acho que é uma história que começa de um jeito muito inusitado, que você não sabe exatamente o que pode acontecer. e ela termina com uma mensagem tão bonita, tão bonita, que é muito difícil você não se identificar. Pra mim, assim, com certeza, um dos romances LGBTQIAP mais divertidos e mais bonitos desse ano. Como eu falei pra vocês, não é só uma questão de representatividade ou de diversão com os personagens e piadas pra lá e pra cá, mas ele é um livro que tem uma profundidade e isso consegue se manter do início ao fim. Fora que a narrativa é muito fluida, muito rapidinha de você ler. E, obviamente, dei as minhas cinco estrelas e o meu favorito para a estratégia do Charme não poderia ser diferente. Então, assim, ó, pelo amor de Deus, leiam este livro. Vale muito a pena, vocês vão ficar apaixonados, eu tenho certeza disso. E eu quero guardar o Dave e o Charlie pra sempre no meu coração. Eu leria mais histórias nesses dois, com certeza. Eu acho que a autora também conseguiu expressar muito do que ela sentiu nesses personagens e de como cuidar da nossa saúde mental é importante e respeitar alguns passos torna a jornada muito mais tranquila como um todo. E agora eu vou dar uma pausinha, porque já está tarde e depois eu quero ver se eu pego antes de dormir A Sombra do Vento. Então vai ser a minha última leitura desta maratona, A Sombra do Vento. Não sei se vou conseguir terminar, porque ainda faltam aí umas 300 páginas, mas eu vou ler até onde der. E é isso, gente. Está um sucesso, por enquanto. Último dia de maratona e eu gostaria de dizer que talvez eu esteja extremamente ferrado. Porque faltam 8 horas ainda. Eu tenho que ler por mais 8 horas. Estou na maca das 16 já. E o que aconteceu foi que eu me atrasei muito. Acho que eu não ter ido tanto no sábado e no domingo me deixou, assim, completamente perdido das coisas. Ontem foi o dia que eu acabei mais lendo e hoje eu estou aqui, prestes a terminar A Sombra do Vento. Eu estou apaixonado por esse livro. Eu estou completamente apaixonado. Esse livro é muito triste, esse livro é visceral, esse livro é profundo. E eu vou terminar antes, obviamente, de bater as 8 horas que faltam de leitura. E eu tenho live daqui a pouco. Então eu vou terminar A Sombra do Vento. E na live eu devo seguir com o priorado da Laranjeira. E depois da live eu leio mais um pouquinho aí pra fechar essas minhas 8 horas. Falta bastante? Falta. Mas eu acho que vai dar. Vai ser tranquilo de terminar. E eu estava aqui me arrumando pra gravar este take com a sensação de, gente, eu preciso cortar meu cabelo, eu preciso fazer minha barba. Eu estou me sentindo horrível. É isso. Essa terça-feira ela está bem esquisita. Viu? Atualizações. Está muito quente. Flash está meio malzinho por conta do calor. Vomitou. Não conseguiu dormir a noite. Essa noite foi bem péssima, inclusive. Eu vou ali ler por mais 8 horas. Naquele mesmo esquema de antes porque oficialmente terminei A Sombra do Vento. Como eu falei pra vocês, eu já imaginava que eu ia gostar da história, mas eu não imaginava que o final seria tão bom quanto toda a jornada desses personagens. E agora oficialmente eu entendo o motivo das pessoas amarem tanto, 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 A Sombra do Vento e os outros livros da série também. Não tem, gente, o que falar. Eu estou muito feliz, muito feliz por ter dado mais esse passo em relação a Zafon. Estou curioso pra ver como é que vai ser esse segundo livro porque, pelo que eu entendi, você pode ler em qualquer ordem, são histórias que elas começam e terminam no mesmo livro. Então, não tem uma obrigatoriedade na questão de você querer continuar a série ou você pegar, sei lá, o segundo ou o terceiro livro. Mas eu amei, eu amei. Eu estou meio irritado porque está calor e eu estou com muitas poucas palavras. Você chame? Mico. Eu só terminei o livro assim, extremamente encantado com cada coisa que eu li ali. Então, agora eu estou aí com algumas horinhas a mais para ler. Não sei ainda se eu vou pegar Sissi, que é um livro que eu já estava lendo para continuar, se eu vou pegar o Priorada Laranjeira, se eu vou pegar o Almanac de Heartstopper. Não sei. Como está quente, eu provavelmente nem vou aparecer aqui mais hoje. Amei o livro, cinco estrelas e é nóis. São nove da noite, prometi que não voltaria hoje, mas voltei porque eu estou com 22 horas, quase 23, e eu queria atualizar vocês rapidamente porque estou em live no momento e é o seguinte, eu li um pouquinho mais de Sissi porque é a leitura coletiva de subs nesse mês e eu estava com a meta atrasada de 100 páginas que eu precisava ler para esta sexta-feira. Então, eu li essas 100 páginas de Sissi depois que eu terminei A Sombra do Vento e agora eu estou focando em o Priorado da Laranjeira. Então, assim, estou extremamente leitor. Depois eu vou até somar quantas páginas eu li porque eu sinto que eu aproveitei muito mais mesmo sendo em alguns momentos um pouquinho corrido e eu ficando meio ansioso com o relógio não andando, eu senti que eu aproveitei bem mais do que se eu tivesse lido 24 horas ininterruptas, sabe? E numa maratona 24 horas eu acho que eu nunca li 24 horas sem parar. E nessa maratona fazendo real assim a contagem de tempo eu li 24 horas mesmo porque quando eu ia fazer alguma coisa, sei lá, eu pausava. Então, eu acho que eu consegui aproveitar melhor o tempo e fiz várias coisas e eu estou gostando bem mais de Cíci do que eu gostei de A Canção de Aqueles porque A Canção de Aqueles eu tenho alguns problemas principalmente ali com o meio e o final do livro eu não sou tão fã e o priorado da laranjeira eu senti que está dando uma suavizada assim, eu ainda não compreendo 100% as coisas que estão acontecendo mas estou curioso eu comecei a fazer algumas marcações aqui no livro de infos que a autora vai dando e de construção do mundo porque enfim são quase mil páginas se eu não me engano são dois tomos de 500 então é bastante coisa e aí eu fico com medo de perder alguma informação quando eu for ler o restante do livro mas uma coisinha que eu queria chamar atenção e que eu acho que é importante da gente falar é que o livro até o momento e eu estou na página 100 tem muito erro autográfico muito erro autográfico muito erro de digitação não vou dizer que não houve revisão do livro deve ter rolado revisão do livro sim mas foi uma revisão muito básica porque passou muita coisa muita coisa mesmo tipo tem uma frase ali que a personagem está numa conversa e ela vai dizer ah, os dragões são lindos e aí ficou os dragões são indos então assim tem muita coisa que passou e eu estou tentando não deixar que essas coisas me incomodem ou me atrapalhem a leitura mas como eu falei para vocês no decorrer do vlog piorado a laranjeira já começou meio estranho para mim por conta dessa quantidade excessiva de informação e aí agora está se aliando a essa coisa de erro autográfico então estou ficando um pouco incomodado mas estou tentando não deixar isso me sugar como um todo para eu aproveitar a leitura e ver o que ela vai dar mas enfim vou ali ler não posso perder tempo e é isso a gente se fala hoje é dia 16 de novembro ou seja oficialmente a maratona 24 horas acabou e eu vim aqui para fazer um resuminho para vocês de tudo o que eu li como é que foi a minha experiência e tal ontem eu terminei por volta das 11 se eu não me engano acho que está no take anterior quando apareceu o reloginho eu fiz questão de mostrar virando as 24 horas então eu fui direto para a cama depois disso e aí eu deixei para fazer o encerramento hoje então em resumo gente eu li 1158 páginas ao todo somando Lore Olympus A Estratégia do Charme A Sombra do Vento um pouquinho de Cici e um pouquinho de O Priorado da Laranjeira esses dois últimos livros aqui eu li basicamente 100 de Cici e 80 de O Priorado porque eu terminei a minha TBR muito antes do que eu imaginava eu terminei antes de bater 24 horas não lembro exatamente quantas horas eram eu acho que estava em 18 ou 19 horas eu acho que foi isso quando eu terminei A Sombra do Vento então eu precisei escolher outra coisa para ler pegar outras coisas interromper rapidinho aqui porque está ventando muito então pode ser que vocês ouçam este som aqui ó este som de como se tivesse um furacão do lado de fora do apartamento mas não é isso não é isso é só o vento mesmo mas então eu precisei escolher outras leituras para fazer depois que eu concluí A Sombra do Vento e aí eu peguei então Cici que eu precisava adiantar e um pouquinho de O Priorado da Laranjeira que é meio que a minha leitura atual então eu considero essa maratona um sucesso foi um sucesso para mim ler 1158 páginas em 24 horas é muita coisa e eu acho que só funcionou desse jeito de eu ter essa produtividade toda porque eu consegui condensar um pouco em cada dia eu falei para vocês não lembro em qual momento mas que se eu tivesse feito 24 horas de leitura eu com certeza não teria focado o quanto eu foquei então acho que é um ensinamento para mim também de que realmente eu preciso dedicar esse tempo para a leitura e aí eu vou conseguir ler o quanto eu quiser e o quanto eu puder obviamente que os livros que eu peguei também eu sinto que facilitaram isso porque Laurel Lane puseram um quadrinho então foi uma história um pouco mais fácil de se ler a estratégia do Charme apesar do tema complexo que o livro trata foi muito divertido de acompanhar os personagens e a Sombra do Vento é a Sombra do Vento entendeu eu amei o final ontem eu estava meio nervoso por conta do calor hoje está um pouquinho menos então não consegui falar para vocês mas a Sombra do Vento me surpreendeu do início ao fim foi uma história que sei lá pegou muito um sentimento que eu tenho guardado dentro de mim que é o amor pelos livros e aliou isso a um suspense a personagens muito bem construídos então eu fiquei muito afeiçoado a vários deles e terminei o livro com aquela sensação de meu Deus eu preciso do próximo ainda bem que já tenho o segundo aqui quero ver se leio entre dezembro e janeiro mas é isso a Sombra do Vento foi impecável cinco estrelas para mim assim como a estratégia do Charme também foi cinco estrelas e favorito e Lore Olympus eu acho que vou dar quatro quatro estrelas Sissi e o Priurado eu não avaliei ainda porque enfim ainda não terminei o Priurado falta bastante coisa Sissi também faltam aí algumas páginas 160 páginas eu acho mas aí quando eu ler e terminar eu concluo para vocês em outro vlog quem sabe ou em um vídeo separado enfim mas foi isso deu para ler três histórias um pouquinho aí de outras duas quase 100 páginas quase 200 páginas das outras duas porque 100 mais 80 180 foram quase 200 páginas de livros aleatórios ali mas eu não queria começar outro para terminar eu só queria dar sequência as que eu tinha então foram isso 1158 páginas nesta maratona espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha jornada de leitura espero também que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre cada um dos livros não sei como ficou esse vlog em questão de qualidade vou começar a editar agora só então não faço ideia de como ficou mas se este vlog saiu é porque de certa forma eu curti um pouquinho o resultado é isso não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e compartilhar esse e outros vídeos com os amigos de vocês e para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto aqui na descrição também tem o link do canal no Telegram que eu fiz uma espécie de canal lá no Telegram que compartilha um pouquinho das lives um pouquinho dos vídeos aqui do YouTube do que eu estou produzindo algumas promoções também para quem quiser agora com a Black Friday se aproximando a gente tem um grupinho de fofoca também então sintam-se à vontade não precisa pagar nada para entrar é só acessar e ter muito amor e carinho e respeito pelas outras pessoas entrem lá no grupinho do canal no Telegram e eu espero que a gente se veja em breve e não esqueçam de comentar aqui comigo se vocês já leram esses livros se vocês gostaram ou não se vocês participaram também dá uma anota na 24 horas da Tami e é isso a gente vai conversando aqui nos comentários e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau